Pô, rapaziada, lembra aí que, obviamente quem não lembra, que o GTA 6 vazou, né? E um monte de coisa vazou junto com o GTA 6. E foi confirmado agora que partes do código-fonte do GTA 5 também vazaram. Olha isso aqui, ó. Meses após invasão da Rockstar, código-fonte do GTA 5 aparece na internet. Olha aqui. Os trechos de linha de programação do GTA 5 foram publicados há alguns dias no GitHub, mas acabaram sendo prontamente deletados poucas horas depois por meio da ferramenta de direito autoral. Então a própria Rockstar mandou derrubar. De acordo com quem viu, o material antes dele ser apagado, essas partes do código-fonte abrangiam desde funções de script e notas de desenvolvimento até informações de sistema anti-x do jogo e recursos cancelados. Olha isso. Ainda não se sabe o impacto que esse vazamento pode ter na longevidade de GTA 5 ou do seu popular modo multiplayer, se vai apenas possibilitar mods mais ousados ou habilitar trapaças insanas. Mas fica claro que qualquer um que utilizar esse conteúdo pode acabar enfrentando a fúria da Take 2. Realmente. É muito provável que esse vazamento tenha vindo da recente invasão dos servidores do estúdio por cybercriminosos o episódio que acabou resultando no vazamento dos dados de GTA 6. Então assim, realmente, né, os caras tinham falado que tinham pegado o código-fonte do GTA 5, mas não tinham sido revelados ainda. Resolveram revelar agora e é real, até porque a Cell Rockstar mandou derrubar, até porque é real. É foda esse negócio de vazamento. Eu espero que a Rockstar tenha aprendido aí nessa lição e nunca mais deixe isso acontecer, porque deve ter causado problemas internos gigantescos pra eles.